e olha aí gente que maravilha tá duro de dourado muitos dourados nesse vídeo coisa linda pessoal vocês que gosta de vídeo de animais ajuda aí curte aí é aqui que o nosso perfil aí gente acessem nosso canal do youtube se inscreva lá dá uma força para gente aí Deus possa abençoar a cada um de vocês E aí 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 E aí